Aê Patrick DJ, o cara do abacaxi Esse é o DJ F7, só toca fumadão É o resumo do homem, é JG no beat Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode ir subida pensando besteira de você Sem anot jogando de quatro na roda do pai Você sabe que eu me amargo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode ir subida pensando besteira de você Sem anot jogando de quatro na roda do pai Você sabe que eu me amargo Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Eu estou parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela fazia, acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque ela de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada 50% Eu sei da minha cabeça Como pode isso de bobeça não besteira Aqui você sai Ano sobra no dia 4 na onda do país Você sabe que eu me amargo Eu sei 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 que eu amargo Eu sei que eu amargo Eu sei que eu amargo